Fala pessoal, tudo bem? Amanhã de manhã tem futebol aqui na tela da Globo, São Paulo e Corinthians. É o primeiro jogo da decisão do Brasileirão Feminino e é final inédita. O São Paulo é finalista pela primeira vez desde a retomada do projeto em 2017. E encara um Corinthians que conhece bem esse clima decisivo. Essa é a oitava final seguida do time na competição e vale lembrar que o Corinthians tem cinco títulos brasileiros. Ano passado, os dois times foram finalistas também do Paulistão. E o Corinthians? Anota aí então, amanhã, a partir das 10 da manhã, São Paulo e Corinthians na tela da Globo. Primeiro jogo da decisão do Brasileirão Feminino. Futebol na Globo, aqui é emoção.